Reunião da FIA e Leclerc assinando o contrato por mais dois anos, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre aquilo que eu estava devendo para vocês, que é a reunião da FIA, que foi realizada durante o final de semana do Grande Prêmio da Bélgica e decidiram alguns pontos importantes, ou pelo menos tentaram decidir alguns pontos importantes. Então vamos começar com a questão das mantas dos pneus, das cobertas dos pneus. Sabemos que a Pirelli vem trabalhando em compostos que não precisam das mantas térmicas e isso seria já para 2024. Mas após a reunião, no site oficial da FIA, eu vou deixar aí na descrição para você, a Pirelli vai ter que adiar a sua intenção para 2025. O resultado da reunião foi que, por mais que tudo estivesse certinho para ser implementado já em 2024, foi concordado em adiar a introdução dos pneus sem mantas térmicas para 2025. Ou seja, não está tudo certo para ser colocado em 2024. Algum problema tem. Seja porque as equipes não gostaram do formato do final de semana, seja porque os pneus ainda não são confiáveis, seja porque os pilotos reclamam ainda sobre esses pneus, apesar de alguns também defenderem. Enfim, nós temos algum problema aí que eles não falaram, apenas se colocaram a dizer que acharam um ponto de acordo em adiar. Sobre a unidade de potência, que foi o grande assunto dos últimos dias, já que a Alpine barra Renault descobriu que está bem atrás de todo mundo, foi dito que, com base no compromisso das fabricantes de PU e a diferença citada de cada uma, a comissão discutiu maneiras de remediar essa discrepância e os fabricantes de unidades de potência concordaram em dar um mandato ao Comitê Consultivo de Unidades de Energia ou de Potência para considerar esse tópico e apresentar propostas à comissão. Ou seja, decidiram nada, porque a reunião era para definir se iam ajudar a Alpine ou não e, no final das contas, não decidiram nada. Ainda vai rolar outra reunião ou outras reuniões, dependendo, para definir isso. Lembrando que, num vídeo anterior aqui, nós falamos que o Frederic Vazer se mostrou contra esse negócio de capar todo mundo para ajudar a Alpine. Ele prefere que você dê recursos à Alpine para que ela melhore o seu motor, mas ele é contra esse negócio que estavam falando de vamos, então, reduzir a potência de todo mundo para ficar igual a da Alpine. E eu estou de acordo com ele. Mas se você não viu o vídeo, dá uma olhada aí, que é o mesmo da Alfa Romeo sendo o motor da raça. Também rolaram algumas atualizações do regulamento técnico esportivo, principalmente relacionado à largada e à safety car. Nada muito absurdo. Apenas falando que o safety car pode, sim, ser colocado de lado para você deixar os pilotos largarem, etc. Nada muito absurdo. Tem também uma atualização dos carros de 2026. Isso aqui é importante. Porque, nessa atualização, eles não decidiram nada. Falaram que tiveram uma boa discussão, saudável, relevante, sobre tudo o que aconteceu entre FIA, FON, equipes, para moldar a direção dos futuros regulamentos. Avanços significativos foram alcançados no projeto que está em andamento. E a FIA está atualmente analisando as formas mais eficazes de obter uma redução significativa no tamanho e no peso dos carros, além de melhorar o gerenciamento de energia. Ou seja, existe, sim, um problema com o regulamento de 2026. E isso está sendo falado há muito tempo por alguns chefes de equipe. Está tendo uma briguinha interna na Fórmula 1 por conta disso. Mas fato é que não dá para a Fórmula 1 continuar nesse caminho de ficar cada vez mais pesada, cada vez maior. Os carros não podem ter esse tipo de perfil. E é importante porque ele só tem até 2024 para definir isso. Em 2025 você já tem que iniciar o ano com esse regulamento pronto. Não dá para ficar enrolando. Então vamos ver o que eles vão aprontar. Espero que achem uma solução. Mas não pode ter esses negócios que o Christian Horner está falando do carro ficar 30 quilos mais pesado. Tem uns falando até 60 quilos. O carro perder velocidade no meio da reta. Esse tipo de coisa é inaceitável. Não pode rolar. Também foi discutido sobre o regulamento financeiro que também tem como objetivo tirar um pouquinho da discrepância inerente entre as equipes com diferentes níveis de infraestrutura. E também não foi decidido nada, já que eles vão continuar esse debate nos próximos meses. Esse debate é por conta de equipes como a Williams, por exemplo, que está falando que precisa melhorar muito a sua infraestrutura, mas o teto orçamentário não deixa. Então eles queriam ter uma brecha no regulamento para poder melhorar a sua estrutura, assim como a Aston Martin conseguiu. Isso vai dar muito problema, porque uma equipe consegue, a outra não. Uma consegue uma brecha aqui, a outra não. Isso vai dar muito problema. E também ficou definido que os testes de pré-temporada de 2024 serão realizados entre os dias 21 e 23 de fevereiro no Bahrein. Então é aquilo que a gente já está começando a ficar acostumado, os testes no Bahrein, algo que já tem se tornado comum nos últimos anos. Isso que foi e ao mesmo tempo não foi decidido na reunião da FIA, são esses vários temas. Eu quero saber a sua opinião, se você gostou do resultado dessa reunião, se você acha que dá para melhorar alguma coisa, fala aí nos comentários. Agora vamos para a nossa matéria principal, que é a capa do vídeo, que seria a renovação do Charles Leclerc por dois anos, com a opção de um terceiro ano com a Ferrari. E por que eu digo seria? Porque a fonte, que é o F1, no análise técnica, é o único até o momento que trouxe essa informação. Eles já cravam a renovação. Você vai ler a matéria e você fala que Leclerc já assinou renovação com a Ferrari. Nós não temos nenhuma confirmação, pode até ser que depois da postagem desse vídeo a Ferrari venha rapidamente confirme e tal. A gente não sabe o timing, às vezes, das coisas é um pouco diferente, principalmente que lá na Europa as coisas saem na manhã deles, aqui ainda é madrugada e tal. Mas enfim, o grande ponto aqui é, Leclerc já teria assinado esse contrato de mais dois anos com a opção de um terceiro, que geralmente é o que as equipes chamam de múltiplos anos. E isso não agradou muito o Carlos Sainz. O Sainz estaria pedindo um contrato nas mesmas condições do Charles Leclerc. E isso pode até mesmo culminar na saída dele, que aí é uma outra história que nós vamos destrinchar num outro vídeo, porque envolve Alpine, Binotto, tem uns detalhes, uns ingredientes aí nessa história. Mas a questão do Leclerc é que o contrato dele iniciaria após o término do atual, ou seja, não seria um contrato de efeito imediato. O atual contrato do Leclerc vai até 2024. Então, esse contrato do Leclerc seria 25, 26, com a possibilidade de 27 também. Pra você ver como ele estaria comprometendo o seu futuro na Ferrari, lembrando que o Leclerc é um piloto ali da geração do Verstappen, e quando chegar ali 27, 28, são pilotos que já vão estar chegando nos seus 30, talvez já até estejam com seus 30 anos, e você precisa de um bom projeto pra poder ser campeão mundial, coisa que a Ferrari não tem feito. E projeto não tem sido uma palavra muito legal lá em Maranelo, já que eles costumam demitir os caras depois de dois anos. Então, o que acontece nesse caso? Se Leclerc realmente colocou já o seu futuro pra dois anos com a Ferrari, ele tá arriscando? É um risco que ele, como é apaixonado pela Ferrari, como ele diz, está disposto a assumir, a correr esse risco? Ok, é uma possibilidade, ele pode vir a ser tipo um Verstappen, que ficou ali na Red Bull, e agora tá conseguindo o resultado da sua permanência e fidelidade, vamos assim dizer, com os taurinos, mas de qualquer forma, é estranho, a gente vai ter que esperar pra ver, porque não há nenhuma confirmação, e há muitos humores sobre o futuro, tanto do Leclerc, quanto de Hamilton, e outros pilotos no grid. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha desses pilotos, o que você acha dessas notícias, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca F1, temos muito conteúdo legal, e também estamos tendo as lives do F1 Manager, confira também lá no Ressaca Live, eu compartilho os links com vocês aqui na aba comunidade. Um grande abraço, valeu e falou!